Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês a base de downloads do SICAR, que é o Sistema Nacional de Cadastro Vental Rural. Então assim, todo proprietário rural de uma fazenda ou uma chaca, ele tem que cadastrar o site dele, fazer o georreferenciamento e aí ele vai informar alguns dados da sua propriedade, como área de preservação permanente, nascente, córregos, etc. Então ele faz esse upload para a base e você consegue baixar. Então você vem aqui, você vem nesse endereço aqui, ó, car.gov.br, barra público, barra imóveis, barra index. Vem aqui em base de downloads, aqui você pode escolher o estado, então vou colocar por exemplo São Paulo e vou pegar aqui, por exemplo, município chamado Capela do Alto, que é a Capela do Alto. Você pode fazer o download em Shapefile, que é o Globo, ou em CSV. Eu vou baixar aqui, ele pede para você digitar o e-mail, então eu vou digitar aqui o meu e-mail de comunicação. E aqui você tem que digitar a chave de acesso, 4-Z-A-V-C. Baixar dados. Se caso não der, muda. W-E-N-Y. Voltando aqui pessoal, eu mudei, foi. Então ele vai fazer o download aqui na pasta. Vem aqui em downloads, ó. Clica aqui e extrai. Quando você extrai, ó, você vai ter essa seguinte classificação. APP, que é a área de preservação permanente. Área altitude superior a 1800, que também é um tipo de APP. Área consolidada. Área de declividade maior de 45 graus, que também é um tipo de APP. Área do imóvel, que é o limite da propriedade. Área de pousio, não sei o que seja. Área topo de morro, que é outro tipo de PP. Banhado. Borda da chapada. Isso aqui são, acho que é tipo de vegetações. Hidrografia, são os rios. Manguesal, tipo de vegetação. Nascente, olho d'água. Reserva legal, que são os 20% de cobertura vegetal na fazenda. Restinga, também é um tipo de vegetação. Servidão administrativa, deve ser quando tem alguma faixa de servidão, alguma coisa. Uso restrito. Vegetação nativa, que seriam as florestas e a pastagem. E vereda, que também é um tipo de vegetação. Então, se você clicar aqui, você vai ter os arquivos zipados aqui dentro, de cada classe. Nem toda classe tem um shapefile, tá pessoal? Então, o que eu vou fazer? Vou mandar extrair de uma vez. Eu venho aqui, e venho aqui. Abro aqui, seleciono tudo. E eu venho aqui, extrair aqui. Eu tenho o WinRar instalado. Ele vai extrair tudo de uma vez. Tá? Ó. Aí eu venho aqui no QGIS. Clico aqui no botão de adicionar vetor. Buscar. Vou aqui na pasta Downloads. Aqui eu filtro pelo shapefile. E aqui, ó. Pro município de Capela do Alto, que eu tenho disponível como gráfico, né? App, área consolidada, imóvel, hidrografia, nascente, reserva legal, uso restrito e vegetação nativa. Seleciono tudo. E olha que legal. Eu tenho aqui, o shapefile. Então, vamos dar uma olhada, ó. Eu vou tirar tudo. E vamos ver um por um. Área consolidada, ó. Deve ser alguma edificação, alguma coisa do tipo. Área do imóvel, é o limite, ó. Tá vendo? App, a gente vai ter as apps aqui, ó. Se eu abrir aqui, ó. Tem um tipo de app também, ó. Tá vendo, ó. Ó. Nome do tema, ó. Área de preservação permanente com declividade. Área de manguezais. Ó. A maioria é de rio e nascente, ó. Tá vendo? Mas tem também, também, ó. Esse daqui, por exemplo, é de duplo de morro. Vamos vir aqui, ó. Aproximar para a feição. Tá? Aí a gente vai ter também nascente. Aproximar. Ó. A gente vai ter nascente ou olho d'água. Aqui ele fala se é nascente ou olho d'água. Nascente é quando é a origem do rio permanente. Perene. Olho d'água é quando é do rio intermitente. Então aqui só tem nascente. Reserva legal. Aqui são os 20% da área do imóvel. Se eu pegar aqui a reserva legal e colocar em cima da área do imóvel. Ó. Tem que dar 20%. Hidrografia, que seriam os rios, ó. Ó. Aí aqui você pode ter lago, lagoa ou rio mesmo, tá? E aí aqui você vai ter uso restrito. Eu não sei o que seja isso. A área de uso restrito para declividade. Ah, é por causa aqui que tem função da declividade. E vegetação nativa. Seriam as florestas ou as vegetações arbustivas. Aqui, ó. Remanescente de vegetação nativa. Então, isso aqui é muito legal, pessoal, para você fazer o trabalho. Qual que seria a única alimentação? Isso daqui é autodeclaratório. Ou seja, essas informações são emitidas pelo próprio proprietário. Então, se tiver algum erro, esse erro vai ser repassado aqui no shapefile. Porque eu não sei se o pessoal do governo consegue validar ou fiscalizar isso daqui, né? Se eles conseguem identificar algum erro, tá? Mas eu creio que já é uma forma de ajudar, né? Já acrescenta aí uma fonte para fazer os trabalhos ambientais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E aí E aí E aí